Bom domingo pra vocês, boa páscoa, tô aqui de volta pra agradecer a todo o esforço que foi feito por quem gosta do meu trabalho pra apoiar o nosso canal aqui, alguns comentários negativos surgiram, isso é normal mas a grande maioria foram comentários positivos e eu tô aqui hoje pra mandar dois recados o primeiro, pra agradecer a vocês que colaboraram com o nosso canal, tanto enviando pics, quanto se tornando membro do canal se inscrevendo na Pingback, quanto também trazer uma explicação pra aquelas pessoas que questionaram por que de ter um estúdio, por que não gravar tudo em casa, apesar de eu ter explicado no vídeo eu vou tentar trazer de uma forma mais clara aqui no canal e vou dizer pra vocês agora o que é que vai acontecer daqui pra frente com a ajuda de vocês que deram respiro a esse canal, vocês doaram tanto pra gente aqui que a gente vai conseguir manter os trabalhos tranquilamente por pelo menos uns 3 ou 4 meses então a gente tá conseguindo manter esse trabalho aqui com a ajuda de vocês bora pro vídeo Pois bem, meu povo, muitos de vocês sabem que produzir conteúdo pra internet falando sobre política não é algo tão rentável, ainda mais escolhendo um caminho que eu escolhi de não ter filiação com nenhum grupo político, de não ser personalista, tornando um político ou outro o meu grande herói nacional e se fazendo aquele trabalho de uma esquerda mais racional desde que eu comecei a produzir conteúdo aqui na internet, eu percebi os meus limites e a partir dos meus limites eu fui buscando superá-los quando eu produzia, por exemplo, lá em 2015 conteúdos de história no início eu percebi com cerca de um mês de canal que não daria pra falar só de história porque a gente tava passando por momentos políticos complicados e ainda lá em 2015 eu já falava sobre o golpe contra Dilma Rousseff em 2016 eu já falava sobre Bolsonaro, sobre os bolsominios, os coxinhas que naquela época eram muito fortes ainda, os coxinhas eram nomes como muitas figuras do PSDB eles eram chamados e a gente produzia conteúdo aqui na internet em outro formato praticamente que um vídeo por semana porque o formato também do YouTube era um pouco diferente mas mesmo sem ter nenhum tipo de retorno financeiro eu produzia conteúdo aqui pra vocês e lá em 2020 o seguidor do meu canal me procurou e falou assim Carleta, a gente precisa montar uma estrutura pra poder bater de frente com esses canais de extrema direita que são riquíssimos e que infelizmente a gente consegue perceber que a concorrência com o nosso campo ideológico é desleal enquanto fulano, cicrano, beltrano, eu não vou adicionar o nome dos canais aqui de extrema direita conseguem produzir conteúdos aí com apoio financeiro ou com o máximo tipo de qualidade possível a gente malemala e consegue aí produzir um conteúdo por dia em alguns canais um conteúdo por semana não consegue ter acesso a algumas pessoas não conseguimos enfrentar a desinformação da maneira correta e ali ele iniciou o apoio um pouco mais decisivo pra que a gente montasse aquela estrutura do estúdio que vocês viram quem mantinha aquele estúdio ali era um apoiador praticamente sozinho com a colaboração que ele fazia mensalmente através do Apoia-se pra ficar tudo claro, como vocês sabem que a gente sempre fez aqui no canal ele mandava o dinheiro pra comprar os produtos eu comprava os produtos através de alguns sites Amazon, Mercado Livre enviava pra ele as notas fiscais até que a gente conseguiu montar toda aquela estrutura e ele se comprometeu em me ajudar a manter a estrutura por pelo menos 6 meses nesse período aí de 6 meses a gente teve alguns desentendimentos porque no transcorrer do nosso acordo da nossa relação ali entre produtor de conteúdo e mecenas começou-se a ter uma opinião que talvez não era muito relacionada com o que eu fazia que era pra beneficiar um candidato frente a outro e esse não era o meu objetivo então continuei mantendo o trabalho de forma aberta e direta marquei uma reunião em 2020 ainda com um representante do PCdoB um representante do PDT um representante do PSOL e um representante do PT o representante do PCdoB não compareceu na reunião que eu tinha marcado mas eu consegui falar com o representante do PT do PDT e do PSOL e o que acabou acontecendo? eu ofereci aquele espaço vocês viram que eu fazia o meu podcast antigamente pra que eles produzissem conteúdo pra ajudar mim, pra ajudar vocês de forma gratuita já que eu tinha toda a estrutura montada eu decidi ceder pra essas pessoas pra ajudar no processo da militância porque muita gente quer gravar vídeo muita gente quer produzir conteúdo mas ou não tem o espaço pra gravar ou não tem o equipamento pra gravar e a ideia é que lá fosse uma central compartilhada de conteúdos ou de produção de conteúdos dentro da esquerda pra poder manter a estrutura eu utilizava parte da venda dos valores que a gente tinha na loja virtual que inclusive tá voltando, tá? a loja virtual ainda tem alguns produtos pouquíssimas camisas mas ainda tem só que a mensalidade da loja tinha ficado cara eu fui e mudei pra outra plataforma e aí eu tenho de trazer tudo de volta pra essa outra plataforma mas ela vai voltar acredito que ter só quarta-feira ela deva estar no ar de novo até o final da semana e a gente alugava aquele estúdio também pra poder fazer podcast pra outras pessoas basicamente pra manter a estrutura nunca foi só pra responder as pessoas que estavam me perguntando mas o porquê de você ter uma estrutura pra que você tinha um estúdio nunca foi pra eu poder gravar o meu conteúdo meramente o meu conteúdo eu posso gravar aqui em casa eu posso gravar na sala de casa eu posso continuar gravando no quarto como eu sempre fiz a ideia de ter uma estrutura física com o apoio inicialmente desse mecenas do canal era abrir espaço pra que a gente tivesse uma central de produção de conteúdos frequentes assim como acontecia ali com alguns portais como eu já disse canais ligados à extrema direita que infelizmente a gente não conseguiu manter durante um período ali a gente conseguiu ainda fazer alguns programas de podcast alugar o espaço ceder alguns equipamentos pra que as pessoas pudessem pagar algum tipo de valor pra gente só pra vocês terem noção o valor do aluguel da sala era bem simbólico em torno de 200 a 250 reais por programa de podcast que as pessoas queriam ir lá gravar porque não era como eu disse pra vocês pra eu ganhar dinheiro era pra pagar o aluguel lá da galeria do estúdio pra pagar a internet e pra pagar o menino que me ajudava na edição do vídeo e o outro que era o controlador da mesa de corte porque quando o apoiador que eu disse pra vocês ajudou a montar a sala ele ajudou com todos os equipamentos ele mandou uma quantia em dinheiro e toda a quantia que ele mandou em dinheiro foi comprovada a compra de equipamento o meu canal aqui como vocês viram nos prints que eu mostrei ontem nas imagens inclusive também do meu próprio aplicativo do banco eu mostrei o print lá do nosso apoia-se mostrei o aplicativo do banco abrindo na hora pra vocês também é tudo real não tem nada fojado ali ao contrário quem segue esse canal aqui sabe que desde 2015 a gente produz conteúdo aqui dando monetização não dando monetização produzindo conteúdo diariamente às vezes não dá pra produzir diariamente e muita gente falou Carlito reduz a qualidade reduz ali o tipo de conteúdo reduz a quantidade de vídeos se a gente reduzir a quantidade de vídeos infelizmente o YouTube para de entregar o material essa semana eu até recebi no Twitter vai lá que vocês vão encontrar tá marcado eu até vou ver se eu consigo encontrar pra mandar aqui pra vocês também um seguidor do meu canal que acessa vários conteúdos de esquerda no YouTube e que toda vez que ele entra na aba principal do YouTube na aba home perdão só aparece conteúdos ligados à extrema direita por quê? porque como eles produzem conteúdo em maior quantidade esse conteúdo acaba sendo disseminado por mais vezes no YouTube o YouTube acaba mostrando muito mais vezes na aba principal que a gente chama de impressões e aí algumas pessoas tentaram criar a teoria de conspiração como é que um canal que tem 20 mil visualizações por vídeo não consegue se manter essas pessoas não entendem por exemplo quanto é que o YouTube paga por cada visualização monetizada também não entende se a gente pode colocar um ou mais anúncios em um vídeo dependendo do tamanho do vídeo também não entende que o tipo de conteúdo que a gente produz que é um tipo de conteúdo política tem às vezes um tipo de divulgador um tipo de anunciante restrito e o conteúdo que a gente produz não dá tanta monetização como conteúdos relacionados a finanças uma pessoa que tem um canal como o meu se eu falasse sobre finanças por exemplo eu estaria ganhando no mínimo as 4 a 5 vezes mais do que eu ganho hoje com o YouTube eu não vi aqui gravar vídeo ontem pedindo pra vocês sustentarem a minha vida luxuosa eu vim aqui pedir basicamente pra aqueles que possam ajudar em especial com o Apoia-se pra que a gente tenha uma renda fixa pra manter o canal como eu disse pra vocês eu vou voltar a trabalhar como já fiz em várias oportunidades tem várias situações que muitos de vocês não sabem porque eu não exponho mas de 2018 pra cá quando foi a ascensão digamos assim do meu canal quando eu comecei a tirar algum tipo de retorno financeiro do canal eu não abandonei as escolas eu continuei trabalhando só fiz reduzir parte do trabalho ali pra poder manter a militância independente de YouTube conseguir pagar ou não pagar eu estava ali militando recentemente muitos de vocês não sabiam mas quem me segue no Instagram sabia eu estava indo fazer transmissão de eventos junto com algumas pessoas na rua levando meus equipamentos as câmeras a placa de vídeo pra poder ganhar 600, 700 reais pra poder manter o estúdio como eu disse não era pra manter o estúdio por necessidade de ter o estúdio tanto que se vocês observarem o meu canal tem mais ou menos acho que uns 4, 5 meses que eu estou gravando vídeos nesse quarto a maioria dos vídeos são gravados aqui então eu posso gravar o vídeo aqui eu não preciso ter um estúdio físico a ideia do estúdio físico é que a gente tem uma estrutura pra ceder pra outros militantes que queiram usar por exemplo já estava acordado pra alguns militantes ligados ao pessoal ligados ao PDT ligados ao PT utilizar o meu cenário utilizar o meu espaço lá pra poder gravar conteúdo pra me ajudar também a disseminar conteúdo porque tem coisas que eu não tenho como gravar eu sou uma pessoa sozinha muita gente falou Carlinhos mas o que você não faz tudo sozinho pra reduzir os custos eu não faço tudo sozinho porque eu tenho uma vida fora da internet como muitos de vocês também tem no cotidiano apesar de vocês me verem aqui como produtor de conteúdo eu produzo outras coisas eu escrevo artigo pra um portal chamado Pingback eu escrevo livros como vocês sabem também eu dou consultoria pra algumas pessoas e quando são pessoas ligadas à esquerda as consultorias são gratuitas e apareceu inclusive recentemente lá no meu estúdio uma figura política que tem mandato eu não vou citar o nome dele agora talvez no futuro eu cite que recebe cota de imprensa ou pra poder fazer publicidade ou algo do tipo e queria utilizar o meu espaço de graça eu tive de falar pô, pra você eu não eu não vou ceder porque você tem como pagar pelo espaço ou pra pagar um espaço você paga um aluguel de uma sala comercial e um edifício caro aqui em Aracaju como é que você não pode pagar o aluguel de um estúdio por exemplo então pra você eu não tenho como ceder gratuitamente mas pra fulano de tal que é da sua militância eu tenho como ceder pra Beltrano eu tenho como ceder então assim a gente tá organizando só pra vocês terem noção a ideia do trabalho que a gente tá tentando fazer aqui um trabalho de militância mais ampla a gente tá tentando fazer um trabalho marcando aqui em Aracaju uma praça pública um evento pra poder fazer um mutirão de cadastro de adolescentes aí que tem a idade eleitoral até o dia 4 de outubro pra gente poder tirar o título deles eu tenho aqui dois computadores que vieram lá do estúdio que eu tinha montado pra que a gente consiga fazer esse mutirão de cadastramento então não é a militância só da internet é a militância do mundo real como eu costumo dizer em alguns vídeos que eu já soltei aqui nesse canal eu não sou o militante que saiu da internet e foi pra rua ao contrário eu sou o militante da rua que ascendeu educacionalmente com acesso à educação graças a políticas inclusivas de governos anteriores e utilizei todo esse meu conhecimento pra poder ingressar na universidade depois pegar esse conteúdo da universidade que muita gente critica que às vezes é muito denso que às vezes é muito complexo de se entender e tentar sintetizar isso em uma linguagem mais acessível pra grande parte da população pra que as pessoas se identifiquem com o que a gente fala e não meramente enxerga a gente como um bando de acadêmicos snob que pouco se importa com o que acontece fora da academia e basicamente só se preocupa em discutir a sociedade dentro da academia então a minha ideia foi essa então só pra gente explicar o que vai acontecer a partir de agora com o canal a gente conseguiu muitas doações eu queria agradecer imensamente a todos vocês que colaboraram com apoia-se com a pigback sendo membro do canal mandando pix eu acho que a gente nunca teve um engajamento tão grande em torno de uma causa fora daquelas que a gente pede causas por exemplo relacionadas a ajuda a outras pessoas a alimento no ano de 2020 por exemplo a gente criou aquela campanha da rachadinha do bem onde a gente conseguiu arrecadar quase 40 mil reais doamos em alimento pra músico pra dono de bar pra garçom ano passado a gente ajudou as pessoas de Itabuna também ajudamos lá o pessoal do Capão Redondo quando teve aquele incêndio coisa que vocês às vezes nem sabem que eu dividi lá com o Projeto Interferência algumas doações com o Ferrez recentemente o João Gordo tava precisando de alguns aparelhos de nebulização pra uma tribo indígena lá em São Paulo eu mandei pra ele alguns aparelhos de nebulização tudo isso com quantias que vocês doam pra mim quando eu mostrei pra vocês a minha conta negativa ali é pra que vocês entendam que o meu trabalho aqui não é enriquecer com a internet eu moro em um apartamento de 42 metros quadrados como a maioria de vocês em um bairro de periferia aqui em Aracaju quem quiser digita aí no Google Santa Maria é um bairro de periferia eu não moro numa zona nobre eu não tô indo pra fora do país porque eu corro risco disso ou daquilo porque eu não tô nem como sair daqui o meu trabalho é pra falar com você diariamente então como é que a gente vai fazer a partir de agora aqui com o canal a gente conseguir algumas doações a gente vai manter esse valor guardado pra gente manter a estrutura básica do canal que hoje é a estrutura básica só tem eu o Gabriel basicamente e as assinaturas que eu tô de pagar de alguns aplicativos de internet também porque muita gente acha que quem trabalha com internet basta ter um pacote básico de internet e acabou não eu preciso ter um pacote de internet A e um pacote de internet B porque se cair a conexão de internet eu tenho de ter a outra isso aqui é um trabalho mesmo é porque muitos talvez que assistem que vê a gente sentado aqui gravando um vídeo de 5 minutos 10 minutos acha que sentou ligou a câmera e o vídeo caiu fora ali em 5 minutos 10 minutos se não tem um conteúdo por exemplo sobre os povos Yanomamis que muita gente tá pedindo pra eu fazer vídeo já tem quase uma semana que eu tô pesquisando e vocês vão assistir isso em um vídeo sei lá talvez de 7, 8, 10 minutos aí é um trabalho que requer pesquisa eu queria ter uma estrutura aqui pra eu poder ter outras pessoas pra me ajudar a fazer live pra ter outras pessoas pra me ajudar a produzir conteúdo pra ter outras pessoas pra eu poder incentivar a produzir outros materiais só que não dá então só pra esclarecer a ideia do estúdio pra que muita gente entenda que a ideia do estúdio nunca foi a ideia de que eu quero ter o estúdio porque o estúdio é melhor não o estúdio inicialmente foi bancado por um apoiador ele montou toda a estrutura do estúdio com doações e ajudou a manter o estúdio por 6 meses depois desses 6 meses quem manteve o estúdio foi eu ou com monetização do youtube ou com vinda da loja ou com royalties dos meus livros que muitos de vocês sabem eu tenho alguns livros publicados ou com aluguel da sala pra gravar podcast eu tentei fazer o máximo pra manter a estrutura e aí agora a gente começou a levar pra frente digamos assim de uma maneira mais séria não deu certo porque o custo estava alto pra manter lá sozinho aí eu fui migrei pra uma empresa de um amigo pra gente entrar em sociedade a sociedade não deu certo porque era muita demanda pra ele e pra mim e eu precisava gravar vídeo pra vocês por exemplo muitos de vocês devem ter percebido que em vários dias aí entre fevereiro e março eu gravei um vídeo dois vídeos não gravei vídeo porque tava tentando de um jeito ou de outro manter a estrutura porque eu sei a relevância que é ter um espaço pra você poder produzir conteúdo eu sei aí algumas pessoas falaram ah mas o seu conteúdo é fácil de fazer que é vlog não, meu conteúdo não é vlog meu conteúdo é news political ou seja é conteúdo de notícias e política então eu preciso ter embasamento sobre o que eu falo eu tenho de ler ler, eu tenho de ler às vezes decreto eu tenho de ler PL eu tenho de ler alguns termos que a gente precisa tentar traduzir aqui de uma forma menos jurídica pra vocês não é só eu ligar a câmera como algumas pessoas falam aí mostra a notícia se acabou se a pessoa tiver um repertório técnico como é o caso por exemplo do José do portal do José ele tira de letra José é um cara inclusive que acompanha o trabalho e que eu admiro e eu queria muito conseguir fazer o conteúdo como o José faz porque ele tem um bom repertório técnico advogado há muito tempo já trabalhou inclusive na TV ele era um apresentador da OAB TV se eu não me engano algo do tipo assim lá no Rio de Janeiro então ele já tem uma dinâmica diferente da minha então eu respeito indico o canal dele sempre que eu posso gosto muito do trabalho dele só que a gente produz de maneiras diferentes eu sou historiador e cientista político então a minha abordagem é um pouco diferente da do José o José tem uma abordagem muito mais jurídica faz várias denúncias inclusive contra o clã Bolsonaro contra o governo Bolsonaro eu estou voltando a fazer direito agora inclusive amanhã eu volto para a universidade de direito e já vou pagar a primeira mensalidade com parte do ação que vocês fizeram então assim queria agradecer a todo mundo e avisar como é que vai ficar agora o canal para vocês entenderem certo? eu quero pedir a vocês que colaboraram que ajudem a bater a meta do apoia-se não precisa ser nem mais e nem muito mais do 7 mil cerca de 4 a 7 mil reais é o valor no máximo que a gente precisa para manter o canal não é para me manter não não é para pagar minha conta de água minha conta de luz a prestação do meu apartamento não é para manter as despesas do canal entre 4 e 7 mil reais às vezes é menos de 4 às vezes é um pouquinho mais de 4 então entre 4 e 7 mil reais é um valor que dá para a gente manter o canal sem problema algum então se você que colaborou agora com o Pix de qualquer forma que você colaborou com transferência bancária se puder ser apoiador seja apoiador porque ali a gente consegue balizar mais ou menos como é que vai estar a monetização do canal para eu também não precisar estar produzindo tanto conteúdo desesperadamente porque se não conseguir produzir aquela quantidade o YouTube vai parar de indicar o canal e a extrema direita vai continuar acendendo outra coisa que vai mudar já a partir de hoje a gente vai começar a aceitar com frequência a publicidade nesse canal e infelizmente eu percebi que não dá para poder manter a estrutura que a gente quer manter não só para mim que é isso que eu quero deixar bem claro para outras pessoas também que precisam gravar conteúdo mas não tem material não tem equipamento não dá para manter eu já entendi isso não dá para manter somente com a monetização do YouTube a gente está na situação difícil nem todo mundo pode colaborar financeiramente nem todo mundo pode ser membro nem todo mundo pode ser apoiador eu entendo tudo isso por isso que eu queria alternativas de manter o canal loja virtual isso, aquilo enfim então a partir de hoje a gente já vai começar a vincular algumas publicidades nesse canal hoje já tem uma sobre o VPN essa semana que vem deve estar chegando aí uma também sobre algum produto para cabelo para calvície que eu vou explicar para vocês e eu vou esperar que vocês compreendam a partir de agora que a gente vai ter de fazer algumas publicidades aqui para manter a autonomia do canal a gente não tem patrocínio gente de nenhum político de nenhum empresário nada hoje o que mantém esse canal aqui é basicamente a monetização do YouTube e algumas doações que vocês fazem só que são doações pontuais como eu disse no vídeo de ontem desde quando eu criei a meta do apoia-se que é a mesma desde 2018 criei ela no final de 2018 quem segue esse canal aqui sabe a meta nunca mudou ou seja para vocês terem noção a estrutura do canal mudou um pouco mas os custos nunca mudaram os custos para manter o canal sempre foram entre 4 e 7 mil reais porque como eu disse e vou repetir a ideia nunca foi que vocês bancassem a minha vida luxuosa não é isso só que nem sempre eu tenho como tirar do meu próprio bolso para manter toda a estrutura porque os políticos não estão nem aí não a verdade é essa que eu preciso falar para vocês eu tenho reunião às vezes com pessoas ligadas a grandes políticos aí e eles não entendem a importância do trabalho que canais de esquina tem feito por eles de forma gratuita onde talvez se ele compartilhasse um vídeo a nossa situação seria completamente diferente e eles não entendem tá então está aqui explicado para vocês eu até cheguei a gravar outros vídeos ontem antes de gravar aquele vídeo eu tinha gravado outros vídeos eu falei sabe de uma vou desistir de tudo eu vou gravar esse vídeo aqui acabou e vou agradecer a quem me ajuda aqui por isso que eu citei a Denise Inap a esposa do Henry Bugalho por isso que eu citei o Henry o Niso Neto o Marcelo Seba a Tati Presser o Ferrez e outras pessoas que eu não citei mas que sabem que tem uma colaboração muito grande aqui com o meu trabalho citei minha esposa citei meu pai que é um grande incentivador do meu trabalho também e cheguei a pensar em não fazer eu falei vou desconectar um pouco vou descansar e acabou eu tenho de aceitar porque minha esposa às vezes briga comigo e fala Carlos você não bota uma coisa na sua cabeça ela é uma das poucas pessoas que me chamam de Carlos você não bota uma coisa na cabeça nem todo mundo que está fazendo o que você está fazendo está fazendo por militância está fazendo por dinheiro ou você aceita isso ou você vai ficar doente hoje eu uso aqui um dos medicamentos que eu uso não vou mostrar a frente dele para vocês mas esse aqui é um dos medicamentos hoje que eu uso vou mostrar aqui rapidinho deixa eu ver se dá para mostrar rapidinho aqui para depois dizer que eu estou indicando medicamento controlado aqui um dos medicamentos que eu uso hoje é esse aqui para dormir uso um para combater a ansiedade porque às vezes quando eu vejo um cara mentindo e ele sabe que está mentindo eu falo caramba como é que o cara tem coragem de falar isso para a militância sabendo que isso vai deixar a pessoa triste ou preocupada se não der certo se não for assim e ela fala você está vendo qual é o seu problema ela até cita alguns nomes para fulano para cicrano isso é só negócio para você é que você fica fazendo nesse amor todo você vai ficar doente e ela fala isso para mim com frequência e realmente eu fiquei doente hoje eu tenho transtorno de ansiedade síndrome do pânico tenho vários problemas de saúde que eu não preciso estar expondo aqui para vocês também então esse vídeo assim como o de ontem não é para me vitimar ao contrário a ideia é mostrar para você que está aí do outro lado que a gente que está aqui também tem os mesmos problemas às vezes não tem dinheiro para pagar água não tem dinheiro para pagar luz não tem dinheiro para pagar internet ah mas como é que você tem um canal de quase 370 mil seguidores quase 400 mil seguidores e não consegue se manter eu consigo me manter a minha vida eu Carlito Neto o que eu ganho aqui com o YouTube se eu ganhasse todo mês a mesma coisa que eu ganho no YouTube sem precisar pagar editor sem precisar pagar alguns programas para poder manter o canal com a qualidade que tem aqui hoje para vocês eu conseguiria me manter tranquilamente ajudar minha família tranquilamente não ia ter uma vida de rico claro mas eu falo assim conseguiria pagar a prestação da minha casa a prestação do meu carro conseguia fazer minha feira pagar minha conta de água e de luz e acabou não ia ter como esbanjar porque eu vivo como a maioria dos brasileiros com dinheiro contado mas eu decidi seguir esse caminho de luta e é assim não é fácil eu sei que não é fácil mas eu precisava compartilhar eu preciso falar com alguém gente a gente precisa expor isso para alguém imagina para uma pessoa eu vi até ouvir de doença semana imagina para uma pessoa que é disléxica dislálica descálcula descálcula também como eu sou produzir esse tipo de conteúdo para vocês eu tenho de pensar no que eu vou falar como eu vou falar como eu vou pensar eu já fui processado recentemente porque eu citei o nome de uma pessoa errada no vídeo e eu só percebi que eu tinha citado o nome errado da pessoa quando chegou a notificação judicial e eu tive de fazer um acordo com essa pessoa tive de pagar do meu bolso advogado coisa que muitas vezes vocês não sabem também tive de pagar o honorário a outra parte porque realmente eu errei eu tive de fazer um acordo então é isso que eu queria falar para vocês não tem duas caras não tem personagem não tem mentira quem me segue no Instagram vê meu apartamento aqui que é um apartamento comum da MRV eu nem ganho nada para falar do MRV mas é um apartamento comum Afonso Padilha até brinca muito lá nos stand-ups dele falando dos apartamentos da MRV que são pequenos mas queria agradecer aqui de verdade mesmo as pessoas que se solidarizaram com a minha situação e eu peço a vocês para que vocês entendam que não é algo de Carlito Neto olhem para outros canais também que estão precisando de ajuda o Clayson tem mostrado a situação dele também com frequência outras figuras tem sido desmonetizadas também com frequência então o que a gente está pedindo aqui para vocês é que se você puder colaborar colabore se você não puder compartilhe o vídeo deixa like se inscreva no canal ajuda que mais pessoas se inscrevam no nosso canal e em outros canais aqui de esquerda para que a gente consiga ampliar essa rede de informação a gente está em 2022 e a grande maioria dos políticos ou personalidades ligadas à esquerda ainda não entenderam as dinâmicas das redes e simplesmente acham que compreenderam tudo porque o Bolsonaro é tão ruim que a natureza vai derrubar o Bolsonaro e não é bem assim então obrigado a todos vocês que colaboraram a gente conseguiu deixar as contas que estavam no banco negativas positivas eu consegui pagar os cartões que eu utilizei para pagar salário de algumas pessoas que trabalham para mim porque eu tenho uma maquininha de cartão o que eu fazia às vezes quando a conta não fechava pegava meu cartão de crédito passava na maquininha parcelava em 10 12 vezes pegava o dinheiro e pagava a pessoa só que infelizmente isso acabou virando uma bola de neve ah você nunca conseguiu manter seu canal sempre consegui manter meu canal a bola de neve começou em final de dezembro início de janeiro que foi quando por uma questão humanitária que faz parte de mim eu decidi parar meu canal durante 12 dias porque meus irmãos meus parentes meus amigos na Bahia meus vizinhos meus conhecidos de infância estavam morrendo estavam passando fome não tinham onde dormir só para vocês terem noção graças a uma doação que vocês fizeram para mim e que eu repassei lá para algumas pessoas em Tabuna a gente conseguiu comprar 100 colchões a gente ajudou em casas de animais algo que inclusive eu faço aqui no canal e vou precisar até da ajuda de vocês em breve de novo para a gente criar uma campanha aqui para ajudar algumas ONGs de animais só que eu não vou pedir para vocês doarem para mim eu vou trazer aqui o nome das ONGs que eu acredito que eu confio para que vocês possam fazer doações lá para essas ONGs porque a gente precisa cuidar dos animais também tem uma casa lá em Tabuna a minha casa foi abrigada foi lugar de abrigo para 17 venezuelanos que não me pagavam nada de aluguel ao contrário eu com meu pai a gente ajudava financeiramente eles a comprar feira a pagar energia elétrica a fazer outras coisas então a nossa militância a que eu tenho falado aqui no canal não é a militância atrás de uma tela do computador e na frente de uma câmera é uma militância real nem tudo que eu posto é o que eu vivo tem coisa que vocês não sabem que eu faço nos bastidores a gente às vezes adota alguns animais daqui em casa moradia temporária até arranjar alguém para adotar ajuda abrigos ajuda pessoas em situação de rua ajuda artistas que estão precisando de indicação de ajuda e isso é um trabalho que não precisa ser divulgado assim por mim mas precisa ser feito por vocês também que estão do outro lado então assim as críticas que vieram eu sei vão entrar aqui vão sair aqui que eu sei que muita gente que não gosta de mim torceu realmente para que o nosso trabalho acabasse mas muitos de vocês que estão aí que colaboram com o nosso trabalho são responsáveis diretamente por esse canal existir eu sinceramente fiquei muito emocionado ontem eu desconectei tudo foi esse jogo do confiança até passei raiva que a confiança empatou mas fui assistir o jogo do confiança fui desconectar lá fui tentar entender como é que eu posso tentar digerir algumas coisas de maneira diferente esse lance por exemplo das publicidades que é algo que eu não queria fazer não porque eu acho que seja algo irregular mas é porque eu não queria ter nenhum vínculo para que ninguém levantasse alguma possibilidade de que ah ele está divulgando essa empresa porque essa empresa é ligada a fulano ah essa empresa fora do Brasil fez isso então para evitar qualquer tipo de comentário eu preferi não fazer mas eu entendi que infelizmente a gente não consegue manter um trabalho frequente se a gente não tiver uma alternativa que não seja apenas o youtube tá bom então muito obrigado a todos vocês quem puder colaborar com o nosso canal a partir de agora seja apoiador do canal vou voltar a dizer a gente conseguiu com as doações de vocês um valor que dá quase 4 meses de canal quase pouco mais de 3 meses de meta do apoia-se ali com as doações que vocês fizeram tanto em superchat quanto em transferências bancárias só que a meta é como eu estou dizendo para vocês não precisa mandar diretamente para mim na conta porque comigo é 100% transparente vocês podem mandar lá pelo apoia-se mesmo bateu a meta do apoia-se os 7 mil reais tranquilo a gente consegue manter o canal sem preocupação pagando salário quem sabe até trazendo outra pessoa para me ajudar a produzir conteúdo também no canal 2 com mais frequência do que eu queria tá bom? desculpa aí esse praticamente vídeo em documentário falando aí com vocês mas eu precisava esclarecer tudo muito obrigado a todo mundo que colaborou a quem mandou mensagem para mim me parabenizando pela sinceridade porque não adianta tentar tapar o sol com a peneira eu não vou revelar nome de canal que eu sei que tem tido uma conduta incorreta porque a minha ideia aqui não é desmobilizar a militância mas alguns já estão começando a perceber no futuro muito próximo a máscara vai cair e acabou o caminho que eu escolhi realmente é o caminho mais difícil é o caminho que não é criar personalismos eu poderia estar defendendo como eu disse aqui um candidato ou outro ou um partido ou outro e até uma audiência fidelizada aí 10 milhões de visualizações por mês tranquilidade guardando dinheiro comprando carro comprando casa comprando isso aqui mas eu preferi fazer esse trabalho que monetiza menos que fideliza uma quantidade menor de público mas que produz o conteúdo que eu sei daqui a um ano ou dois se eu quiser fazer uma crítica a qualquer um dos políticos que eu já defendi em algum momento eu vou ter total liberdade porque eu nunca dependi de nenhum deles para absolutamente nada vocês é quem mantém esse canal e vão continuar mantendo se tudo correr como é que a gente imagina grande abraço para vocês daqui a pouco tem um vídeo aqui no canal na verdade tem alguns vídeos porque os vídeos que eu gravei ontem antes de ontem de manhã antes de gravar aquele vídeo eu não soltei nenhum porque eu cheguei até a pensar em não soltar depois eu pensei em soltar eu fiquei meio confuso tanto que até tem vídeo que eu falo eu gravei um vídeo depois vocês vão ver porque eu fiquei na dúvida se eu soltava ou não soltava mas enfim talvez se eu não tivesse soltado eu nem estivesse aqui gravando vídeo para vocês de novo porque eu não sei nem o que seria do canal e de mim também de certo modo se não fosse a ajuda de vocês grande abraço até daqui a pouco tem vídeo e vai ter já uma publicidade nesse vídeo que eu espero que vocês colaborem pelo menos em posicionar no conteúdo porque a partir de agora isso vai ficar mais frequente porque a gente dependa cada vez menos do YouTube grande abraço e até o nosso próximo vídeo fui